Também estaremos com José, José Luiz, um amigo que não vai atirar, Isaac, o profissional. A dificuldade estava em conseguir levar os animais aos postos, por isso os batedores servem-se de cavalos. Lauren Zwender Post em O Coração do Caçador diz A terra e o céu, o sol e as nuvens, o vento e a chuva pareciam fundir-se numa assombrosa união. Ando o espetáculo desse amor à natureza, a luta entre os homens que povoam essas mesmas terras produzia um angustioso sentimento. Cada vez que recordava os bosquímanos que tinha encontrado no Kalahari, as planícies verdes e ouro da alta meseta, os solitários cópias azuis do Estado Livre e o Karu e as montanhas púrpuras do Cabo, parecia-me tudo aquilo abandonado, como as grandes mansões, onde tinha sido assassinado o último de uma longa linha de homens que as tinha construído. E Craig Boddington, no seu livro Desde o Monte Quénia até ao Cabo, escreve o seguinte sobre o animal que hoje procuramos e que considera surpreendentemente belo. De perto são negros escuros, mas de longe realmente parecem de um negro brilhante. Tanto os negros como os brancos podem ter tornos pequenos, assim encontrar um animal com um bom troféu e que ainda por cima seja negro é um tanto difícil. Também são extremamente fugideus, de facto são-nos todos os Springboks, mas é possível que o negro, ao não ter o mimetismo natural da sua espécie, o seja ainda mais. Tanto os negros como os negros como os negros como os negros.